A vida convida você Seguinte, nosso avião já tá vindo esperando, eu tô aqui na sala de espera pro embarque no portão 32 Tô acabadíssima, que eu tô mais de 24 horas sem dormir, literalmente, foi uma loucura E a gente vai sim agora realizar esse grande sonho, que é assistir ao show do YouTube Em Nova York Eu quero agradecer a Academia do Alia, a Lua Festas, a Planete Limpe, a Escola de Inglês London Eye Quero agradecer a Espaço Leandro Gustavo, a Master Imóveis, a Letícia e o Wagner também embarcarão para Nova York E a Nobreza Animal Um beijo pra todo mundo, um especial a Laura, a responsável pela Única Turismo Gente, ela foi demais Sem o trabalho da Única Turismo, essa agência muito competente, sensacional, nada disso estaria sendo realizado Mas eu devo isso graças a eles, mas principalmente graças a Deus De verdade, é sério meu, o negócio é muito louco Não era pra gente estar aqui, acredita nisso? Aconteceu, nada mais, nada menos que Vou contar pra vocês O caminhão do Correio foi roubado com os nossos passaportes e vistos Na véspera da nossa viagem, o que aconteceu? Não vamos viajar mais E aí, a gente veio pra São Paulo hoje mesmo, dia 17, na sexta-feira Consegui passaporte de emergência e visto de emergência E a gente conseguiu E não é por acaso, é graças a Deus E é assim que a gente começa E aí Manhã Médicine Square Garden Médicine Square Garden Graças a Deus E nós já estamos aqui em New York City Você parece um ratinho, né? O que é isso? 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 O que é isso?